Amor Verdadeiro Jesus passou Ali no madeiro Entre os malveitores Ele demonstrando O teu grande amor O que arrependeu Jesus perdoou Jesus é o mesmo Ele não mudou Ele ainda opera O que no passado Ele operou Olha o par do céu Onde tá meu senhor Eu vou ser do Jó Ali faz o sol Paraíso de amor Todo mundo sabe que um dia morreu Nosso Salvador No seio da terra No tris dia Jesus passou Ao simogênito a tua vitória Ele anunciou Ao ressuscitar a luz Todo Israel Todo Israel se alegrou E foi para a glória Nosso Salvador Jesus é o mesmo Ele não mudou Ele ainda opera O que no passado Ele operou Olha o par do céu Onde está meu senhor Eu contei pro Jó Ali faz o salvo Para este amor Onde está meu senhor Onde está meu senhor Eu vivia para o mundo Eu vivia para o mundo Tempo passado Para mim não existe mais Desde quando encontrei Dessa jeita Eu rolava pela lama Pela rua Da cidade Eu fazia a minha cama O motivo de eu ser um crente alegre Eu não sou mais aquele homem embriagado Desde quando encontrei Com Jesus Cristo De curto e alma Por ele fui transformado Portanto hoje Estamos emilegiados Por Jesus Cristo Hoje eu vivo bem guiado Como eu estou se embriagado Nas calçadas Longe de Deus Sem abrir e sem morada Pela jeita Eu rolava pela lama Pela rua Da cidade Eu fazia a minha cama Louvar ao Senhor É minha diversão É minha diversão Eu sinto alegria No meu coração Com muito prazer Eu sinto emoção De louvar a Cristo Com esta canção Canção é esta Canção de amor Com esta canção Eu louvo ao Senhor Canção é esta Canção de amor Com esta canção Eu louvo ao Senhor Quem vive cantando Tristeza não tem A nossa alegria A nossa alegria Até muito longe Vem Vem lá do céu Tristeza não tem Aonde que um diabo Mora também Canção é esta Canção de amor Com esta canção Eu louvo ao Senhor Canção é esta Canção de amor Com esta canção Eu louvo ao Senhor Aqui no mundo Tudo torna passageiro A nossa vida Segura por testar Pois o Senhor Um dia nos prometeu A sua igreja Ele vinha arrebatar Por como o santo Escolhido De boas obras O rei um dia Lá no céu Vai habitar O meu descanso Meus irmãos Não é aqui Porém um dia Lá no céu Vou descansar Maravilhoso Quando este dia chegar Na presença do Senhor Lá no lar celestial Ali jamais Existirá pra ti nem dor Viveremos para sempre E na presença do Senhor Maravilhoso Quando este dia chegar O poder de dia chegar Na presença do Senhor Lá no lar celestial Ali jamais Existirá pra ti nem dor Viveremos para sempre Na presença do Senhor Nada quero desse mundo Para mim não tem valor Muita gente Muita gente está morrendo Muita gente está morrendo O poder de Deus Não tem temor Todos os acontecimentos Quem da gente faz favor Muita gente está morrendo Mas nós rezamos frente Marchando firmemente Na presença do Senhor Este mundo em confusão Está sempre embaraçado Deixando o caminho no céu Pra ter que caminhar Porque assim ele está batendo Só vai ter o resultado Só vai ter o resultado Não tem, porém, o peixe Venha aonde Seu peixe Para não ser condenado Amada igreja Amada igreja O Senhor está voltando Para levar os que estão me esperando Ele vem com milhares de milhares Para levar os que estão se preparando Oh geração Oh geração Pecadora Até quando Pecarece Ter temor Oh geração Sofretora Jesus Cristo Quer te dar Seu grande amor Meus irmãos que se encontram desviados O que será na tua ressurreição Hoje mesmo Hoje mesmo se o Senhor vier Com escaparéis da grande tribulação Oh geração Oh geração Pecadora Até quando Pecarece Ter temor Oh geração Sofretora Jesus Cristo Quer te dar Seu grande amor Mocidade O Senhor está pedindo De vocês as qualidades da joveniria Ser de santo Que cheio de amor São vocês as colunas da igreja de amanhã Oh geração Pecadora Até quando Pecarece Ter temor Oh geração Sofretora Jesus Cristo Quer te dar Seu grande amor Olho pro céu estrelado Quando o meu Jesus está Ele está sempre a meu lado Ele vem pra me salvar O seu nome adorado Para sempre eu vou louvar Quando chega lá no céu Lá no lar celestial Céu, céu Azul cor de anil Céu, céu Azul cor de anil Quando os salvos vão morar Que deixar o mundo viu Quando os salvos vão morar Que deixar o mundo viu Oh glória meu salvador Quem morreu pra me salvar No paraíso de amor Quero viver e cantar Faço mundo de horror Tudo um dia passará Mas a volta do Senhor Essa não pode passar Céu, céu Azul cor de anil Céu, céu Azul cor de anil Quando os salvos vão morar Que deixar o mundo viu Quando os salvos vão morar Que deixar o mundo viu Quando chega lá no céu No paraíso de amor No jardim celestial Que Jesus nos preparou Lá não haverá tristeza Também não haverá dor Cantarei-me eternamente Com os anjos do Senhor Céu, céu Azul cor de anil Céu, céu Azul cor de anil Quando os salvos vão morar Que deixar o mundo viu Quando os salvos vão morar Que deixar o mundo viu Aqui neste lugar Que Deus abençoou Que Deus abençoou Jesus vai operar Com seu divino amor Os puxos vão andar Os mudos vão falar Que os cegos irão ver Aqui neste lugar Aqui, 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 aqui neste lugar Com o Espírito Santo Jesus vai batizar Aqui, aqui, aqui neste lugar Com o Espírito Santo Jesus vai batizar Aqui, aqui, aqui neste lugar O povo vai descer Todos os olhos vão ver E vão se admirar E vão se admirar E os cegos também crer E vão testificar Que o fogo vai descer Aqui neste lugar Aqui, aqui, aqui neste lugar Com o Espírito Santo Jesus vai batizar Aqui, aqui, aqui neste lugar Com o Espírito Santo Jesus vai batizar Aqui, aqui neste lugar Que tem paz e amor Vamos anunciar A volta do Senhor Também vamos orar Também vamos orar Para todos os pecadores Aqui, aqui neste lugar Louvamos ao Senhor Aqui, aqui, aqui neste lugar Com o Espírito Santo Jesus vai batizar Aqui, aqui, aqui neste lugar Com o Espírito Santo Jesus vai batizar Em uma noite que eu passei Em oração Junto com meus irmãos Na presença do Senhor Na presença do Senhor Jesus amado Que sempre está ao meu lado Me deu este recado Foi assim que Ele falou Em suas portas Em suas portas Quase a chegar Quem não estiver preparado Lá no céu não pode entrar Em suas portas Quase a chegar Quem não estiver preparado Lá no céu não pode entrar Irmãos amados Estou as portas Quase a chegar Quase a chegar Quase a chegar Quem não estiver preparado Lá no céu não pode entrar Estou as portas Estou as portas Quase a chegar Quase a chegar Quem não estiver preparado Lá no céu não pode entrar Jesus amado Quando deu este recado Pedeu pra mim ter cuidado Para todos avisar Para todos avisar E nesta hora Quem estiver me escutando Cuida de ir se preparando Se tu não quiser ficar Em suas portas Quase a chegar Quase a chegar Quem não estiver preparado Lá no céu não pode entrar Em suas portas Quase a chegar Quem não estiver preparado Lá no céu não pode entrar Lá no céu não pode entrar Amados irmãos queridos da Seara Unidos vamos difundir a luz Sabendo o que as almas custaram para Custaram sangue puro de Jesus Custaram sangue puro de Jesus Eu quero pelo menos mil Eu quero pelo menos mil almas Eu quero pelo menos mil almas Eu quero apresentar meu Salvador Amados meus amados Amados meus amados não se esqueçam Eu quero pelo menos mil almas E Cristo muito em breve voltará E Ele ainda hoje te pergunta Você o que já tem Eu quero pelo menos mil almas Eu quero pelo menos mil almas Eu quero pelo menos mil almas Eu quero apresentar meu salvador Eu peço, meu Senhor, que me proteja Me dando alegria pra cantar Eu quero te louvar eternamente Eu quero para sempre te adorar Eu quero pelo menos mil almas Levando ao encontro do Senhor Eu quero pelo menos mil almas Eu quero apresentar meu salvador Eu quero pelo menos mil almas Bendiz, oh minha alma, oh Senhor Tudo que há em mim, tudo que há em mim Bendiz, oh minha alma, oh Senhor Bendiz, oh minha alma, bendiz, bendiz, oh Senhor Teu santo nome Não se esqueça de nenhum benefício que Jesus Padeceva na cruz por todos os homens Quem ri de mim em sua vida a perdição A vida eterna é a coroa do cristão Quem aceita seu fim, os bem do Senhor Bendiz, oh minha alma, bendiz, bendiz, bendiz Ao Senhor teu santo nome Não se esqueça de nenhum Feito e visto que Jesus Padeceu lá na cruz por todos os homens Asi que Deus te abençoe Asi que Deus te abençoe Asi que Deus te abençoe Amém Amém Amém